Lama, atoleiro, esgoto a céu aberto e muita, mas muita sujeira. Os problemas fazem parte do dia a dia dos moradores do bairro Mauricérgio há mais de 10 anos. Revoltados, eles se uniram para protestar contra o descaso. E o repórter Marilson Maia registrou a indignação das famílias na tela, André. Rua Santa Rosa, Travessas, Ribeirinho e Paulista, Edivaldo, bairro Mauricérgio. É daqui que vem a bronca de hoje dos moradores com relação a um problema que eles não aguentam mais. Segundo eles, há cerca de 12 anos, estas ruas estão nestas condições que você está vendo. São inúmeros os problemas aqui que as próprias imagens vão falar por si só. Observe você que esta aqui é a entrada da Travessa Ribeirinho. Olha como é que está a situação. São buracos, lama, valas, atoleiros no inverno, lixo, esgoto a céu aberto, ruas interditadas por falta de... Por conta do abandono, um mau cheiro insuportável. Nós estamos aqui praticamente não aguentando o mau cheiro e também a falta de segurança porque as viaturas da polícia não conseguem entrar no bairro. Agora pasmem você e os nossos telespectadores. Os moradores é quem estão fazendo esse serviço de desobstrução das valas que eles próprios construíram. Olha aqui, Cléris, tu vai mostrar o que que está se transformando o local. Está se transformando em bocas de fumo. Muitos traficantes e usuários estão utilizando alguns locais aqui para o uso de entorpecentes. Em pleno dia, na frente das crianças que estão crescendo, convivendo com esta situação. Eu vou conversar com o Sr. Francisco Benedito, inicialmente um dos moradores, preocupado com esta situação e que há muito tempo vocês tentam resolver e nada foi feito, Sr. Benedito. Não foi feito. Tem muito tempo, tem 11 anos que eu moro aqui, nunca foi resolvido esse problema aqui. A rua é desse jeito, está alagado, nós sofremos, minha mãe é deficiente, vivo aqui dentro, sofrendo e nunca vieram aqui. O senhor mora aqui na Travessa Paulista? Na Travessa Paulista, a segunda casa aqui é a minha, meu barraco. Quando chove aqui, como é que é a situação? É, a água dá no meio da canela direto, é cheio de água, é direto, é direto. E aí vocês convivem com cobras, animais, peçonhentas? Animais, animais, peçonhentas, rato, jacaré. Lixo? Lixo, tudo tem aqui. As crianças adoecendo? Adoecendo as crianças. Segurança aqui não tem porque as viaturas não entram? Não entra aqui, não entra viatura, aí de perto não vem mesmo, né? A gente tem reivindicado que as autoridades competentes venham, pelo menos desobstruir esse lago aqui, perto do garapé do almoço. Mas não vem. Tem um garapé que passa aqui, dona professora? Tem sim, aqui no início da Travessa Ribeirinho, que passa aqui, que esse braço do garapé do almoço passa aqui atrás da Travessa Paulista com a Travessa Ribeirinho. Quando ele era desobstruído, o esgoto era jogado ali. O esgoto não, as valas, a céu aberto. Eu nem lembro quando isso aqui estava desentupido, desobstruído, nem lembro. O problema é que ele ficou obstruído e toda vez que chove isso aqui inunda. Fica alagado, tudo quanto não presta vem ratos, cobras, piolho de cobra, tudo vem e entra nas casas das pessoas, porque a água fica no meio da perna. Marilson Maia, para o Gazeta Alerta. 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 Marilson Maia, para o Gazeta Alerta.